Vamos então conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que vai atualizar para a gente como está sendo, Miguel, a sessão do Tribunal do Júri, você que está na porta do Fórum de Governador Valadares. Boa noite para você. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente por esta edição. Só para a gente relembrar, o julgamento começou às 10 da manhã de hoje, com previsão para terminar entre as 10 e 11 horas da noite. Portanto, o réu foi ouvido agora à tarde e as alegações dele foram concluídas por volta das 4 horas da tarde. Para a gente relembrar também, familiares, amigos e conhecidos também da Natália Epifania de Oliveira, acompanham todo o julgamento aqui no Fórum Dr. Joaquim Assis Costa, aqui na região central de Governador Valadares. Portanto, Saulo, o jornalismo da TV Leste vai acompanhar todo o resultado e, claro, amanhã no Balanço Geral a gente vai trazer outras informações para saber qual foi a decisão do Tribunal do Júri, do Conselho de Sentença aqui do Tribunal do Júri. Só lembrando, Saulo, que esse julgamento é referente ao crime que aconteceu na zona rural de São José do Jacuri, ou melhor, São Pedro do Havaí, São Pedro do Suaçuí. Uma jovem de 23 anos foi morta com tiros na cabeça durante uma festa de aniversário. E qualquer informação a gente volta ao vivo aqui também e amanhã no Balanço Geral, a partir das 11h50, com o Nicomédias Felício, outras informações. Saulo Bernardo.